A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo um fariseu convidou Jesus enquanto este falava para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição O Senhor disse ao fariseu Vós fariseus limpais o copo e o prato por fora mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós Caríssimo irmão, caríssima irmã Você já encontrou pessoas que têm verdadeiro escrupulo e mania de limpeza? É claro que a pessoa se torna doente com isso Lavar as mãos antes da refeição é uma coisa elogiável e devemos fazer mesmo Devemos cuidar da higiene, escovar os dentes, tomar banho daí por diante, todas essas coisas Só que normas tão importantes, tão bonitas Se tornavam cheias de complicações O modo de lavar as vasilhas Era todo um ritual extremamente complicado para fazer as abluções E nosso senhor vem com toda uma liberdade no trato com as pessoas com as várias situações Muitos podiam praticar essas coisas externas Mas o coração não estava bonito Quando a gente tem que fazer uma coisa e outra Mas não dá para cuidar somente da aparência Cuidar do corpo Cuidar da saúde Da higiene Sem cuidar da alma Esse é um grande ensinamento que nosso senhor nos traz A gente precisa cuidar da alma E fazer os gestos de caridade De amor Que o senhor nos coloca Com a palavra esmola Para que tudo seja puro Em outras palavras O que faz com que tudo seja bonito É o amor Que existe dentro do nosso coração É a graça que nós queremos pedir a Deus Para vivermos hoje A palavra de vida eterna É a graça que nós queremos pedir a Deus